O que é que atrapalha? Tentando um alimento artificial aqui para as abelhas, manda a saia e a matriz, elas tão aqui alvoraçadas porque eu abri o ninho delas aqui, mas aí é muita abelha, ó, ó lá, a casa dela, a matriz que eu tirei um disco de cria daí, dois discos de cria, essa é a matriz, é a mãe, então ali tem os potes de mel, tem ali o disco de cria que elas já cobriram, o trabalho que elas tão fazendo aí é muito bonito, também que elas estão alvoraçadas, então a gente vai travar aqui e fechar para elas não ficar muito, muito alvoraçadas, a gente vai fechar, elas tão fazendo trabalho excelente de recuperação, eu fiz a divisão, dessa abelha manda a saia, então ela já tá praticamente recuperada aqui nesses dez dias, ok, vou fechar, elas continuarem o processozinho aqui do trabalho delas, ok? Até o próximo vídeo, então